pessoal a minha mãe tá enchendo a bicicleta aqui é o pneu e é com o ar que ela tá enchendo porque não existe bicicleta com gasolina e ela tá enchendo com ar que não existe também com gasolina então olha a nossa vista aqui a escola é de graça é é o que eu descobri esse botão pessoal aqui é a minha bicicleta é até a cestinha é rosa só que parece que a branca só que a rosa eu tento abrir uma garota o que é essa vai que da fernanda né é e não tá com o dedo na frente não né não agora a gente vai embora né que vai ficar aparecendo as coisinhas as gradinhas pega e vai e eu vou gravar você agora é a hora de testar né a gente funcionou é não vai agora eu vou tá tá show e funcionou tchau tchau gente eu vim buscar um pacote e aí é um lugar onde eles colocam assim ó é tipo acho que deve ter aí no Brasil também você coloca o seu código ali que você recebe por SMS seu pacote está aqui dentro ao invés de enviar para nossa casa às vezes eles enviam assim e aí eu tenho que botar o meu código ali e o meu código está no celular então eu não me lembro mas eu não me lembro mais que são oito dígitos e eu tinha visto antes de começar o vídeo e eu não vou me lembrar então vou parar de gravar o vídeo vou olhar o código e vou colocar o código ali e depois eu vou começar a gravar de novo para vocês verem exatamente como é tá bom manda beijo 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 ok eu já vi o código então é assim clica para começar e aí olha que legal abre aqui ó e aí já mostra o nosso pacotinho são dois que só tem um ali eu tenho dois pacotinhos para receber não tem outro ali dentro eu acho que eu vou ver se tem um outro código também para ver se tem se tá em outro outra caixa eu não sei porque tava dizendo que eu tinha dois pacote para receber mas foi um só eu abri para ver se tava tudo aqui e agora vou acabar fazendo um unboxing com vocês eu comprei essa cafeína aqui da revox que é tipo uma de ordinar da vida um ácido glicólico 20 por cento e eu comprei que tava na promoção que eu sempre tenho né essa glam glow e não tinha aquele tamanhão grandão que eu gosto de comprar então eu comprei de 50 gramas e aí vinha grátis essa aqui ó de 30 gramas e o valor tava bom então acabou saindo tipo por duzentos e a coroas as duas aí eu comprei também um esmalte nude que já deu para ver né que eu gosto de esmalte assim beijinho não é bem um nude mas ele fica bem no tom de pele também não desaparece não mas ele fica bom então foi só isso que eu comprei não tem outro pacote não pronto já ficou um unboxing aí aqui para vocês só que eu não tenho minha pele tá eu vou usar no meu corpo depois eu vou dizer para vocês qual a gente vai fazer um unboxing chegou ontem aqui para mim depois de um mês quase já deu tanto problema nesse nesse pacote eu acho que eu falei para vocês isso no último vídeo no vídeo que eu mostrei o unboxing das coisinhas da Zara Hall mas finalmente chegou vamos ver o que que tem dentro se veio tudo direitinho vamos colocar um só e tem um só vamos ver se veio tudo né meu povo o o o o legal uma cartinha, obrigada por nos convidar para sua casa, deixa eu receber, ah, isso aqui deve ser a nota fiscal, nossa, achei chiquérrimo, olha como veio a nota fiscal dentro disso aqui, arrasou, parece que essa loja, o dono dessa loja é o príncipe daqui da sócia, ah não, não é não, eu acho que agora é o design, ah, eu comprei esses talheres aqui, gente, ó, eu jogo com quatro, aí eu comprei quatro, eu acho super suficiente para mim, que moro só com a Valentina e recebo pessoas aqui só de vez em quando, que é tipo só 16 talheres, e eu já tenho alguns talheres, é que eu comprei dessa marca aqui uma vez, Vilerói, ou Bot, Bot, sei lá, e aí eu comprei um jogo mesmo, sabe, tipo aqueles chovais assim, aquela caixona mesmo com kit enorme, e daí eu coloquei na lava-louça uma, duas vezes só e ele começou a estar cheio de manchinha de ferrugem, então eu achei muito estranho, pedi para devolver, ó, esse aqui é assim, ó, é bem bonito, é simples, sabe, mas é bem bonito, ó, olhando a caixinha parece que eles são miniatura, né, mas não são não, são tamanho original, ó, e aí vem a faca também, bem simplesinha, dá para ver, e a colherzinha de sobremesa, ó, ou sei lá de quê, mas é uma colherzinha bem pequenininha, e aí eu comprei a caixona e tal, e, ah, essa foi na loja do Príncipe, chama, acho que chama Royal Design, e aí eu devolvi, porque, inclusive, foi no meu aniversário do ano passado, eu devolvi, porque, com defeito, né, na minha opinião estava com defeito, aí eu comprei esses aqui, estava super baratinho, vou mostrar para vocês os talheres, gente, eu achei bem elegante, bem bonito essa daqui, aqui, é a linha Piemont, não sei se está escrito aqui, não, só está escrito Villaroy Evap, é, mas é a linha Piemont, eu achei a faca muito elegante, ela é pontudinha, tá vendo, ó, ela tem uma pontinha aqui, bem bonita, e eu achei só, assim, a única palavra que eu tenho para descrever é elegante, porque eu achei bem, eu vou mostrar o outro que eu tenho já para vocês, o outro que eu tenho é assim, ó, eu vou pegar os três para mostrar para vocês, aquele ali é a linha Piemont, esse aqui é a linha Bellevue, e olha a diferença, ó, isso aqui não é tão elegante quanto, pronto, o garfo eu acho bem bonito, mas a colher eu acho muito grandona, vem a pequenininha também, é que eu não peguei, e a faca também não tem o mesmo estilo, olha, um do lado do outro, como que é diferente, o garfo, bem lindo, a faca, bem elegante, cara, adorei, e essa aqui é a colher, vou tirar assim para fazer até uma foto de comparação depois, mas, ó, essa aqui é a linha Piemont, e essa aqui é a linha Bellevue, então, é Piemont, Bellevue, Piemont, Bellevue, Piemont, Bellevue, não, Piemont, Bellevue, tá trocado aqui, Piemont e Bellevue, eu gostei muito mais dessa aqui, e se eu fosse comprar mais, eu compraria da Piemont, então, essa aqui, eu comprei numa loja de departamento aqui da Suécia, que chama Arustal, e essa loja tem bastante coisa baratinha, então, eu achei o kit dele com quatro talheres, por, na época, eu acho que foi cento e poucas coroas, cento e vinte e cinco coroas, cento e cinquenta coroas, uma coisa assim, foi bem baratinho, então, eu comprei três, porque na loja só tinha três, e aí, eu queria terminar de fazer, né, o conjunto, comprar muito mais, só que não tinha, gente, de jeito nenhum, eu não achei lugar nenhum mais, e também porque o preço estava tão bom, e esses talheres da Vileirói, eles são bons, aí, as pessoas compraram enlouquecidamente, né, e aí, eu não achei mais, mas, aí, eu comprei um kit enorme no ano passado, com, sei lá, cem peças, uma coisa assim, não era cem peças, era bem menos, gente, mas é que eu não lembro a quantidade, comprei pro meu aniversário, e aí, simplesmente chegou, eu comecei a usar, estava gostando e tal, só que, ele ficou cheio de marcas de ferrugem, e aí, depois eu fui até descobrir que o problema era da lava-louça, sabe, que a lava-louça, ela deixa umas marcas de ferrugem, você tem que ajustar alguma coisa na lava-louça, e aí, eu resolvi, ai, comprar, devolver, porque não comprei mais, e aí, agora eu achei esses, porque eu estava comprando essa, a embalagem da, essa coisa pra colocar talheres, da, Le Croset, e aí, eu decidi comprar, de novo, e, ah, isso aqui eu quero muito, meu cheiro, pra vocês, porque eu estava louca, pra receber, é, é muito engraçado, porque eu fico tentando não comprar, as coisas que todas as blogueiras têm, mas é muito difícil, porque tem coisas que são maravilhosas, e outra coisa, isso aqui eu comprei, não foi porque eu vi, em um lado de blogueira, é porque o meu namorado, tem a casa dele, há mais de três anos, e aí, eu quis comprar um pra mim também, que é pra colocar os talheres, ó, e aí, eu comprei dessa cor aqui, essa cor aqui chama merengue, não é bege, nada disso, tá vendo? Merengue, e, aí, cara, achei muito necessário, e aí, eu vou colocar bem aqui, ó, com os talheres aqui do lado do negócio de ferver água, com os talheres que eu uso aqui, pra cozinhar, pra facilitar muito a minha vida, porque, no momento, só tinha isso aqui, aqui em cima, vou colocar aqui, então, tô super feliz com isso, veio inteiro, e veio tudo muito bem embalado, a gente, pra você que mora aqui na Suécia, eu não sei se eles entregam toda a Escandinávia, mas, pra quem mora aqui na Suécia, eu já recomendo, isso aqui, eu já sei o que que é, e eu comprei só pra, pra encher linguiça, pra poder ter o frete grátis, que tava bem baratinho, é um vasinho, isso aqui veio separado, que é o pratinho do vaso, ele é bem rústico, então, eu tô vendo que ele solta bastante resíduo, tem bastante pó, bastante resíduo, mas eu vou colocar ele em algum lugar, não sei aonde, eu ganhei uma planta de uma amiga, olha que linda, minha planta nova, e aí talvez eu coloque ele aqui, ou talvez coloque na sala também, eu vou abrir, um vasinho, pra mostrar pra vocês, vasinho, eu já vi que é um vasão, ele vai ficar na sala mesmo, aqui vai ficar muito grande, achei que ele é bem pequenininho, mas tá bom, porque eu tô querendo comprar uma super planta, pra colocar lá na sala, uma planta bem fofa, olha que bonitinho, gente, muito fofa, uma pezinha bem bonitinha, assim é de barro, é um vasinho de barro, mas só pra vocês terem uma noção do vasinho, beminho que ele é, olha a proporção dele em cima desse aqui, ele é bem grandão, então eu vou colocar uma planta maior nele, eu vou colocar ele lá na sala mesmo, por enquanto ele vai ficar ali, e foi só isso, eu comprei esses três itens, eu vou colocar os valores, aqui embaixo do vídeo, pra vocês terem uma noção de valores, quanto que custa aqui, e é isso, tá bom? Um beijo, e até a próxima, tchau!